O Médico de Deus, parte 3, capítulo 11, ao acaso. Nina segue em sua carruagem pelas ruas estreitas do umbral. Felipe, ao seu lado, tenta acalmá-la. Nina sente muito medo daquele lugar. Logo ela relembra quando esteve ali para buscar sua prima Soraia. Eu não gosto de vir ao umbral, Felipe. Eu sei muito bem disso, Nina. Nós poderíamos ter vindo por outro caminho. Assim chegaríamos mais rápido ao posto de atendimento. Sim, mas o outro caminho é muito mais perigoso. Eu sei disso, mas já faz dois dias e ainda não chegamos ao nosso destino. Nós já estamos perto, Nina. Hoje ainda chegaremos ao nosso destino. Diz Sheila que ouvi a conversa de Nina e Felipe. É, doutora. Esse lugar me traz péssimas recordações. Foi aqui que encontrei a minha prima sofrendo muito. Olha se não me lembro, Nina. Afinal, nós estávamos juntas naquele resgate. É mesmo, Nina. A doutora Sheila estava com vocês quando chegaram aqui para resgatar a Soraia. E demos de cara com você. Né, Felipe? Ora se não foi o melhor encontro da minha vida, Sheila. Ainda bem que você estava aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo nosso reencontro. Nina ajeita-se no ombro de Felipe carinhosamente. O negro surge a galope pela estrada, indo de encontro com a carruagem de Nina, que assustada levanta a cabeça para olhar melhor o que está acontecendo. O que houve, Felipe? Não sei. O negro está vindo em nossa direção a galope. Pare a carruagem, Felipe. Diz Sheila. Felipe imediatamente freia os cavalos e para a carruagem à espera de negro que vem em sua direção. Ele então se aproxima do grupo. Venham, desçam da carroça e sigam-me, diz o negro saltando de cima de seu cavalo. Mas o que houve? Não me faça perguntas agora, Nina. Venham, vamos nos esconder naquela caverna à frente. Negro segura na mão de Nina e a puxa em direção a uma pequena e escura caverna, que é à esquerda da estrada em que eles estão. Felipe ajuda Sheila a descer da carruagem e segue correndo atrás do negro, que pede silêncio a todos. Fiquem inquietos, diz o negro entrando na caverna. Mas o que está havendo? Pergunta Felipe baixinho. Estamos sendo atacados. Por quem? Alguns quiumbas estão querendo a luz de vocês. Meu Deus! Diz Nina nervosa. Onde está a ventania? Ele está combatendo os quiumbas. Meu Deus, ajude o ventania, diz Sheila. Abaixem-se e fiquem inquietos. Eu vou lá fora ajudar o ventania. Tenha cuidado, negro. Fiquem calados, não façam barulho. Boa sorte, meu amigo, diz Felipe, protegendo Nina. Vários quiumbas aparecem procurando pelo grupo de espíritos. Ventania surge logo atrás deles, empunhando sua lança com fitas coloridas e espantando os inimigos. Nina está muito assustada e Felipe a protege projetando seu corpo sobre o corpo de Nina. Sheila, apavorada, se senta dentro da caverna e coloca sua cabeça entre as pernas. Seus braços lhe cobrem as pernas. Ventania continua lutando com o grupo de quiumbas, mas o número de espíritos que se aguparam para atacá-los é bem maior do que o bravo índio pode suportar. O negro se aproxima e começa a lutar com alguns quiumbas que errosnam perguntando onde está Nina. Onde está ela? Diz o líder do grupo. Ventania, como um bravo guerreiro, luta incansavelmente defendendo a porta da caverna onde estão os iluminados. A batalha parece perdida. Nina começa a chorar. Felipe a protege como pode. O líder dos quiumbas finalmente consegue entrar na caverna e se aproxima de Nina e Felipe. Vocês são da colônia, não é? Eu vou sugar todas essas energias que vocês têm. Diz o quiumba se aproximando de Nina. Felipe entra em luta corporal com o inimigo. Nina, desesperada, começa a orar pedindo ajuda aos céus. Sheila se mantém sentada sobre os braços e mobilizada pelos sentimentos que lhe invadem o corpo. Um relâmpago é ouvido por todos. Vários quiumbas caem ao chão. O enorme clarão ofusca a visão de todos que estão naquele lugar. Matias surge no lugar. Graças a Deus, as minhas preces foram ouvidas. Diz Nina olhando para fora, onde tudo está claro como a luz do dia. Matias se aproxima dos quiumbas, vestido com uma roupa de cor violeta. Em seus ombros ele sustenta uma linda capa branca. A capa lhe cobre todo o corpo e chega até seus pés. Nas mãos, Matias traz uma lança dourada, que brilha como holofote, cegando todos os quiumbas. Alguns outros espíritos acompanham o líder Matias. Aproximadamente, 18 espíritos estão com ele, homens e mulheres. Ventania reconhece o amigo e o cumprimenta. Saiam daqui, seus malditos, grita Matias. Alguns quiumbas insistem em permanecer no lugar. Em um gesto feito com o braço direito, Matias joga sobre alguns quiumbas outro raio de luz que os cega, deixando-os caídos ao chão. Nina sempre se segura com a presença de Matias. Pode se levantar à ventania, diz Matias. O caboclo se levanta e se dirige a Matias para cumprimentá-lo. Obrigado por sua ajuda, amigo. Esses quiumbas vivem infernizando o umbral. Lamentavelmente, esses espíritos ainda não enxergaram que precisam evoluir, diz Felipe se aproximando. Venham todos para fora, diz o negro. Nina e Sheila saem da caverna. Matias olha fixamente para Nina e a reconhece. Você não é a Nina? Sim, meu senhor. Eu me chamo Nina. Eu conheço você, diz Matias. Eu não me lembro do senhor. Por acaso, vocês estão indo para o posto de atendimento da colônia Mori Caridade? Pergunta Matias. Sim, nós estamos indo para lá por ordem de Daniel. Esse Daniel vive aprontando. Qual é o nome do senhor? Pergunta Lucas se aproximando. Eu me chamo Matias. Dá para ver por suas roupas que o senhor é algo importante aqui. Diz Sheila. Sim, minha querida. Eu tenho uma função estratégica aqui no umbral e nos centros espíritas espalhados sobre o orbe terreno. Juntem as suas coisas e vamos caminhar juntos para o posto. Estamos muito perto dele, sugere Matias. Podemos fazer isso, Ventania? Sim, Felipe. É mais seguro caminharmos juntos até o nosso destino. Onde você estava, Lucas? Pergunta Nina. Eu fiquei segurando os cavalos enquanto Ventania lutava com os quiumbas. Você estava escondido com medo, diz Felipe. Ele estava mesmo cuidando dos cavalos, Felipe, diz Ventania. Alguém tinha que segurar os animais. Se não, como é que conseguiríamos seguir viagem? É verdade, diz Sheila. Venha, Nina. Vamos juntos, diz Felipe, se aproximando de Nina. Peguem a carruagem da menina e ordena Matias. Logo os amigos de luz que acompanham Matias trazem a carruagem de Nina. Ela sobe e se senta ao lado de Felipe para juntos continuarem a viagem até o destino final. Simpático esse Matias. Quanta luz ele tem, né? Diz Sheila. Sim, diz Nina. Uma vez Daniel me explicou da necessidade desses trabalhadores. São espíritos que evoluíram e ajudam os que estão em sofrimento aqui no umbral e nas regiões periféricas. Estranho lhe dizer que me conhece e eu não me lembro dele. Na verdade, sem eles nós não conseguiríamos estar aqui. Ainda bem que ele apareceu para nos salvar. Foram as suas preces, Nina, diz Sheila. Espero que tenham sido o mesmo. O que vai acontecer com aqueles que estavam nos atacando? Provavelmente o líder deles vai cuidar para que eles continuem fazendo o mal. Existem muitos espíritos que só querem fazer o mal. Eles se fingem de bonzinhos, são gentis, doces como uma uva. Mas por trás escondem-se espíritos de baixa nobreza. Espíritos malfazejos que só querem atrair para perto de si outros espíritos que, assim como eles, vibram no mesmo desejo e sentimentos. É assim que funciona aqui, Ventania. Sim, Nina, faço das palavras do Felipe as minhas. E tem mais. Não é só aqui que eles estão. Muitos estão encarnados fazendo todo tipo de maldade. Afastando pessoas de bem do objetivo maior. Eles se fingem de bons, mas na verdade são verdadeiros quiumbas. Disfarçados de gente boa. Meu Deus, diz Sheila. Eu mesmo conheço alguns, diz Ventania. E onde estão Ventania? Em todo lugar. São falsos, mentirosos, caluniadores, invejosos, malfazejos, sem escrúpulos, imorais. Fingem-se de bonzinhos, falam manso. Vestem-se como cordeiros, mas são verdadeiros lobos. Como se reconhecer, então, Ventania? Reconhece-se o verdadeiro cristão por suas transformações morais, meu amigo Felipe. Quantas chances desperdiçadas, diz Nina. Olhem, estamos chegando, diz o negro. Nina sorri aliviada. Capítulo 12 Posto de socorro e atendimento, amor e caridade. Movimento é grande no posto de atendimento. Gilberto, vestido de branco, auxilia Alexandre e Isabel no atendimento dos feridos que ali chegam. Muitos espíritos chegam nessa condição numbral. Eles nem percebem que uma enorme caravana se aproxima do lugar. Já se passaram oito anos. Gilberto está familiarizado ao lugar. Ele coordena duas das quatro enfermarias que existem ali. Os pacientes mais graves normalmente são tratados por ele. Gil, como é chamado carinhosamente por todos que trabalham ali, é muito querido e comprometido com o trabalho de socorro aos mais necessitados. Ventania é o primeiro a chegar ao lugar. Bom dia. Bom dia, Ventania. Diz Alexandre, surpresa e feliz com a visita, abraçando o amigo. Entre meu amigo, diz o rapaz. Eu vim com alguns convidados do Daniel para a reunião. Sim, Daniel nos avisou que você viria, mas o Daniel ainda não chegou. Estamos em uma caravana grande. Há vários amigos lá fora. Nos fundos do posto há uma sala um pouco maior. Leve os seus amigos para lá. Fiquem à vontade. Assim que eu terminar o atendimento aqui, eu vou até lá para falar com vocês. Pode ser, Ventania? Sim, Alexandre. Eu vou ficar lá atrás te esperando. Obrigado, amigo. Ventania volta ao local onde todos estão e os convidam a ir para a sala dos fundos do posto de atendimento. Ao chegar à sala, Nina procura logo sentar-se a uma mesa e beber um pouco de água. Felipe, Lucas, Sheila e Matias se sentam ao seu lado. Ventania permanece de pé à porta principal. Ainda bem que chegamos todos bem. Sim, concorda Sheila. Você realmente não se lembra de mim, Nina? Não, senhor Matias. Por acaso é de alguma encarnação minha? Sim, nós já nos cruzamos em uma encarnação. E quando foi? Foi algumas dezenas de anos atrás. Deve ser por isso que eu não me lembro. Você usava esta forma que se apresenta agora? Não. Eu era um negro, bruxo, feiticeiro que era escravo na fazenda em que você era cinhar. Nina fica séria e calada. Não fique assim. O Gilberto não teve a intenção de fazer o que ele fez. Ou melhor, o Lourenço. Como assim não teve a intenção, Matias? Ou melhor, senhor José. Diz Nina lembrando-se do negro escravo e feiticeiro. Felipe se aproxima, pois percebe que Nina ficou chateada. Nina, eu nada pude fazer. Gilberto agiu por ciúmes. Foi o ciúme que o cegou naquele dia. Aquela foi uma encarnação que eu havia programado viver ao lado dos meus pais e auxiliá-los a evoluir. Gilberto, ou melhor Lourenço, não tinha o direito de tirar a minha vida. Eu tive que reencarnar mais três vezes para poder cumprir o que ele não me permitiu realizar. Eu sei. Eu mesmo estou afastado dele há alguns anos. Eu andei procurando pelo meu filho por vários lugares sem nunca ter encontrado com ele. Lourenço não tinha o direito de fazer o que fez com você. Mas foi com as suas ervas que ele me envenenou. Se você não fosse o feiticeiro que era, se não tivesse aquele pote com as ervas que me mataram, ele não teria feito o que fez. Na verdade, Nina, eu tinha preparado aquele veneno para o capataz que me espancou e me obrigou a trabalhar na roça até os meus últimos dias de vida. Mas eu nunca fiz mal a ninguém. E é por isso que trabalho aqui como guardião. Aqui eu uso os meus conhecimentos para ajudar. Eu trabalho desmanchando feitiçarias e refazendo perispíritos danificados pela magia. Tudo que eu aprendi eu uso para o bem das almas, que aqui chegam dilaceradas pelas malditas energias do mal. Nina ouve a tudo calada. Não tenha raiva de mim, diz Matias. Eu não consigo sentir raiva de ninguém, Matias. No estágio em que eu me encontro, eu não sei mais o que é raiva. Eu só não gostaria de me encontrar com você e com Lourenço agora. Eu acho que haveria um momento apropriado para isso. E também acho que esse não é o lugar correto para esta conversa. Mas Daniel me pediu que viesse aqui para encontrar-me com você. Aqui eu estou e cadê ele? Ele me disse para montar uma caravana e vir até aqui. E me disse que não poderia estar no posto de socorro. Agora vocês estão me informando que Daniel está vindo para cá para uma reunião? Eu estou ficando confusa. Quem, Nina? Pergunta Lucas. Cadê Daniel? Insiste Nina. Ele vai vir? Pergunta Sheila. Sim, ele marcou esse encontro aqui comigo. Aliás, com todos nós. Pediu-me que viesse com vocês para essa reunião. Então vamos esperar. Certamente ele deve estar atrasado, diz Lucas. Daniel atrasado? Você está de brincadeira, né? Diz Felipe. Nina, me deixe só te dizer uma coisa. O Lourenço te assassinou em um momento de desespero. Eu sinceramente acredito que você já o perdoou. Eu mesmo há pouco tempo atrás deixei a condição que eu me encontrava para encarnar e ser o pai dele. Isso faz muito pouco tempo. Eu dei um duro danado. Primeiro que reencarnar não estava em meus planos. Segundo que apesar de trabalhar bastante, eu tenho certo privilégio aqui. Eu sou líder de uma falange com milhares de espíritos que trabalham em meu nome. Somos os guardiões das colônias e do umbral. Nós estamos fazendo a nossa parte. Quando eu reencarnei, trabalhei duro para me formar em medicina e ser o exemplo para Gilberto ou Lourenço, se assim preferir. Eu não agradei a todo mundo nessa minha última encarnação, porque o meu objetivo era ser o exemplo para ele que reencarnou ao meu lado. Ele foi meu filho nessa última vida. Logo que consegui atingir o meu objetivo, eu desencarnei ainda muito novo e assumi meu posto aqui. Desde então eu não acompanhei mais Gilberto. Minha parte eu havia feito. Agora Daniel me procurou e marcou este encontro aqui entre nós todos. Eu ainda não sei muito bem o que Daniel vai me pedir desta vez, já que o meu compromisso com Gilberto acabou quando eu reencarnei e o ajudei a melhorar-se. Após várias encarnações fazendo mal, felizmente eu tive a oportunidade de me ajustar. Eu já te disse, Matias, eu não guardo nenhuma mágoa do Lourenço. Eu só acho desnecessário este encontro, diz Nina. Vai ver, Daniel tem mais coisas para revelar a vocês. É, quem sabe. Nós só saberemos disso quando Daniel chegar, diz Felipe. Daniel não costuma se atrasar para os encontros marcados conosco, diz Sheila. Ventania vai até a recepção do posto de atendimento e é recebido por Isabel. Olá, Isabel. Oi, Ventania. Você sabe me dizer a que horas o Daniel vai chegar? Olha, eu não sei te informar não, mas chegou um rapaz aqui agora acompanhado de uma moça chamada Maria que são do posto de socorro da colônia do Moscoso. E também estão aguardando a chegada de Daniel. É o Nicodemos? Sim, esse é o nome do rapaz. Onde eles estão? No refeitório. E eu posso ir até lá? Claro. O refeitório fica na segunda porta à esquerda, entrando aqui neste corredor. Diz Isabel, sinalizando com o braço direito e indicando o caminho que o caboclo deve seguir. Obrigado. Ventania então se dirige à sala indicada e entra apressado. Nicodemos? Ao ouvir a voz de Ventania, Nicodemos se vira para olhar quem está chegando ao lugar. Surpreso e feliz, ele se coloca de pé para abraçar ao amigo que acaba de chegar. Olha se não é meu velho amigo, o caboclo Ventania. Os dois se abraçam calorosamente. Meu amigo, diz o índio. Quanto tempo, hein? Sim, faz muito tempo que eu não o vejo. Sentem-se. Quer beber alguma coisa? Não, amigo. Não, amigo, obrigado. Olha, essa aqui é a Maria, minha fiel parceira de socorro aqui no umbral. Ventania estende a mão direita e cumprimenta a Maria que sorri para o lindo caboclo. Sente-se, Ventania, sente-se. Insiste, Nicodemos. Ventania se senta ao lado de Nicodemos e Maria. Mas o que fazes aqui, meu amigo? Eu vim para a reunião com Daniel, diz o índio. Nós também viemos para essa reunião? O que será que o Daniel está aprontando desta vez? Não faço a mínima ideia. Você ainda está trabalhando com amor e caridade? Sim, dificilmente eu sairei de lá. Daniel foi sensacional com você, não é meu amigo? Sim, a oportunidade que ele me deu, eu jamais conseguiria se não fosse o coração bondoso desse ser iluminado. Realmente, ele vem fazendo um trabalho espetacular em amor e caridade. Essa colônia tem sido referência para as demais colônias espirituais do Brasil. Nós mesmos, lá do Moscoso, estamos tendo seminários sobre o jeito de trabalho revolucionário que a colônia amor e caridade implementou aqui no umbral e nos centros espíritas espalhados sobre o Brasil. Dizem até que há planos para se expandir os ensinamentos de amor e caridade para outros países. Sim, há um projeto que o Daniel está implementando para que o Espiritismo explicado de forma simples chegue a outros continentes. É chegada a nova era, como nosso querido amigo e orientador nos revelou. É verdade, diz Maria. O Espiritismo tem que chegar aos mais simples. Linguagens rebuscadas atrapalham a divulgação e deixam de atingir o objetivo maior. Nossos objetivos serão atingidos muito em breve, Maria, diz Nicodemos. Amor e caridade é a pioneira nesse trabalho. Estamos, em centenas de casos espíritas, ensinando o Evangelho de Jesus de uma forma simples, sem dogmas, sem rituais e quebrando velhos tabus. Vocês estão de parabéns, Ventania. Obrigado, Nicodemos. Mas mudando de assunto, você por acaso sabe o motivo desta reunião aqui no umbral? Olha, como você sabe, meu amigo, eu sou um dos guardiões de amor e caridade. Nós geralmente somos os primeiros a saber tudo o que acontece na colúnia. Então me conte, por que Daniel marcou essa reunião aqui e por que nós do Moscoso fomos convidados? Eu até poderia supor os reais motivos desta reunião, mas confesso que desta vez ninguém está sabendo o que vai acontecer aqui hoje. Meu Deus, por que tanto mistério? Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui hoje, meus amigos, diz Ventania. Neste momento, Gilberto entra no refeitório. Todos se viraram para olhar a entrada do rapaz no lugar. Alguns enfermeiros estão sentados descansando. Boa tarde, diz Gilberto. Todos cumprimentam o jovem médico. Esse não é o Gilberto Maria? Sim, ele é aquele rapaz que vivia nos pensamentos do Arruda, lembra? Sim, claro que sim. Ele é quem o Arruda perseguia para se vingar, diz Nicodemos. Quem é esse Arruda? Pergunta Ventania. Arruda é um bobalhão que vive perto do nosso posto de socorro. Ele dizia-nos que estava se melhorando, mas esses espíritos esquecem-se de que nós que temos alguma luz podemos ler seus pensamentos. E esse Arruda queria a todo custo se vingar deste rapaz. E vocês nunca fizeram nada para impedir? Você sabe, Ventania, que nós só podemos interceder por ordem dele. Todos os espíritos são livres. Eu cheguei a fluidificar as ondas vibracionais que o Arruda espelia mesmo sem perceber, diz Maria. Sim, eu também fiz isso várias vezes. Na verdade, eu nem sei se o Arruda teve sucesso em sua empreitada vingativa, diz Nicodemos. É, eu acho que ele não conseguiu não. Mas com certeza é esse o rapaz que lhe atormentava, diz Nicodemos olhando para Gilberto, que percebe que eles estão falando dele e se aproxima. Oi pessoal, olá rapaz. Desculpe me perguntar, mas vocês não são daqui. Eu sou o guardião da colônia Moricaridade e esses são os meus amigos, Nicodemos e Maria da colônia do Moscoso. Olha que bom conhecer alguém da colônia, afinal eu já trabalho aqui há algum tempo e quase não conheço ninguém de lá. Quem você conhece da colônia? Perguntou Ventania. Eu só conheço Daniel, Alexandre e Isabel, pois agora você está me conhecendo, muito prazer, diz Ventania lhe estendendo a mão. Gilberto aperta a mão direita de Ventania com um leve sorriso no rosto. Muito prazer, meu amigo, diz o rapaz. O prazer é nosso. Diz Nicodemos e Maria cumprimentando também Gilberto. Você não quer se sentar conosco? Claro que sim, é um prazer conhecê-los, diz Gilberto se sentando. Ventania se lembra da história do Lourenço e fica calado. Ele começa a ligar os fatos. Provavelmente Daniel vai promover o encontro de Nina com Lourenço, mas ele não consegue entender por que Nicodemos e Maria estão neste encontro. Alegremente, todos se distraem conversando. Daniel finalmente chega para a tão esperada reunião. Ele, o cigano Rodrigo, seu auxiliar Marques e Soraya, chegam ao lugar sombrio, acompanhados de oito índios que fazem a segurança dos espíritos. Finalmente Daniel chegou, diz o negro olhando para a entrada. Ventania é chamado pelo negro. O que houve? Diz Ventania se aproximando. Daniel está chegando. Por onde? Pela estrada ao sul. Vamos lá para recebê-lo? Diz Ventania caminhando em direção ao sul. Logo ele encontra-se com os demais índios que fazem a segurança do grupo. Olá, Daniel. Olá, Ventania. Olá, Rodrigo, diz o índio. Olá, meu grande amigo. Rodrigo vem montado em seu cavalo Ió, companheiro de várias encarnações. Daniel vem montado em um cavalo de cor marrom manso e que tem algumas manchas brancas no pelo. Soraya está sentada em uma pequena carroça ao lado de Marques, que é o cocheiro. Até que enfim vocês chegaram, diz Ventania. Tivemos alguns contratempos no caminho Ventania, diz Rodrigo. O que houve? Nada de importante. Os rapazes deram conta do recado? Sim. Os nossos amigos índios são espetaculares quando o assunto é segurança aqui no umbral. Que bom. Diz Ventania orgulhoso. Todos estão me esperando? Sim, Daniel. Estão todos muito ansiosos para saber o real motivo desta reunião. Logo vocês saberão. Daniel desce de seu cavalo, auxiliado por Rodrigo, que já havia descido de Ió, e esperam que Soraya e Marques se juntem ao grupo para seguirem em direção ao pequeno hospital montado no umbral. Daniel, orgulhosamente, olha para Rodrigo e o pergunta. O que você achou da construção deste posto de apoio aos nossos tarefeiros aqui do umbral Rodrigo? Eu achei a ideia magnífica, Daniel. Eu lutei muito para conseguir nos estabelecer aqui. Imagino. Diz Rodrigo. São muitos postos de apoio e atendimento aqui no umbral. Isso aqui está virando um grande hospital espiritual. É verdade, Rodrigo. A cada dia que passa, aumenta a necessidade de nossa presença aqui. A humanidade está cada dia mais perdida. Nós estamos precisando de outro Messias para guiar essas almas perdidas. E será que vai demorar muito para isso acontecer, Daniel? As providências já foram tomadas. O planeta Terra está a caminho da regeneração. Os postos de atendimento aqui no umbral são uma realidade. Alguns estão até sendo ampliados. Há de se fazer necessário um reforço na psicosfera do planeta para suportar tanta crueldade e maldade das almas que já perceberam seu exílio. É isso mesmo necessário, Daniel? Pergunta Soraya se aproximando. A atmosfera psíquica que envolve todos os seres encarnados está em baixa vibração, prejudicando o meio ambiente espiritual da Terra. Por isso, milhares de espíritos chegam aqui destroçados, mutilados, pelas armas de fogo usadas para matar nos dias de hoje. Antigamente, o que recebíamos aqui eram espíritos que morreram esfaqueados ou por tiros de armas que, embora não tenham sido letais, danificavam muito pouco o corpo humano e o perispírito. O homem, em sua busca, incansável da fortuna, dos prazeres materiais e da ganância, acabou criando armas muito mais poderosas. Armas que destroem totalmente o corpo físico e que criam sérias lesões ao corpo espiritual. Chegam aqui perispíritos totalmente destroçados pelos tiros de fuzil, granadas e das armas químicas comumente utilizadas nos dias de hoje. Daí, surge a necessidade dos postos de atendimento e socorro aqui do umbral serem muito semelhantes a hospitais de alta tecnologia. Meu Deus, diz Marx. É, Marx. Eu mesmo tenho visto verdadeiros zumbis clamando por socorro nas estradas que dão acesso ao umbral, diz Ventania. Quando será que a humanidade vai acreditar que a vida não termina com o fim da vida na Terra? Quando será que o amor estará acima de tudo, Daniel? Diz Soraya. Um dia, Soraya. Um dia. Tenho fé que é chegada a hora das mudanças. Em minhas orações, eu tenho pedido a Jesus que interceda o Criador para que as almas encarnadas acreditem mais nas revelações que o Espiritismo está trazendo para a humanidade. Tenho pedido a Ele que mais médios e sérios encarnem com a missão de escrever mais livros, contando a todos como tudo é por aqui. Por que será que eles têm tanta dificuldade em acreditar nisso, Rodrigo? Pergunta Marx. Tenham muita calma, meus amigos. Tenham calma. Ele que tudo sabe, tudo vê, já está tomando as devidas providências. Lembre-se de que se fosse alguns anos atrás, este livro que estamos escrevendo agora junto com esse médium não passaria do caderno ao qual ele está sendo escrito. Felizmente, nos dias atuais, as nossas histórias estão chegando às prateleiras das livrarias e recheiam as cabeceiras das centenas de milhares de camas onde Espíritas admiradores, simpatizantes e não Espíritas, estão podendo receber essas informações. São informações preciosíssimas de como as coisas acontecem após a morte do corpo físico. Há algum tempo atrás, se acreditava que quando se morria, você iria para o céu se você fosse uma pessoa boazinha, ou para o inferno se você fosse uma pessoa má. Agora todos se questionam sobre o que acontece depois da morte. Ainda há muito tabu sobre tudo isso, mas uma coisa é certa. Todos estão buscando essa resposta, e isso é muito bom para todos. Verdade, Daniel, diz Soraya. Veja, estamos chegando. Diz o índio que ouvia tudo calado. Onde estão todos, Ventania? Alguns estão no pequeno auditório que fica nos fundos do posto de atendimento, outros estão lá dentro do hospital. Então reúna todos no auditório, por favor. Sim, Daniel. Vai indo para o auditório que eu vou lá dentro chamar o resto do pessoal. Daniel, seguido por Rodrigo, Marques e Soraya, se dirigem ao auditório. Nina está sentada ao lado de Sheila, quando percebe a presença do iluminado amigo. Oi, Daniel. Oi, Nina. Que bom que você chegou. Estamos todos ansiosos por sua presença. Tivemos alguns contratempos no caminho, mas finalmente chegamos. Oi, Rodrigo, diz Nina. Oi, Nina. Rodrigo é um cigano. Ele é alto. Mede aproximadamente 1,80m. Tem cabelos negros e lisos. Soraya, assim como Rodrigo, está vestida com uma roupa cigana, o que chama a atenção de Nina. Oi, Soraya. Por que você está vestida assim? Assim como? Como uma cigana, ora? Por que estou feia? Não, prima. Não se trata disso? É que você não é cigana? Soraya, sou eu. Olha, Nina. Foi como Daniel lhe falou. Nós tivemos um contratempo no meio do caminho. Daí eu me vesti de cigana para passar-me como cigana e fugir do perigo. Nossa, gente, o que houve? Posso contar, Daniel? Pergunta Soraya. Conte enquanto eu ou os outros não chegam, diz Daniel. Cumprimentando Matias, que estava de pé e de braços abertos à espera do cumprimento de Daniel. Felipe abraça o mentor com carinho enquanto Sheila lhe sorria ao lado de Lucas. Conta logo Soraya. Nós estávamos a caminho quando fomos surpreendidos por um bando de egons que queriam a todo custo a nossa carroça. Daí o Marques tentou afastá-los, o que foi inútil. E onde estavam Rodrigo e Daniel? Pergunta Lucas. Eles estavam bem à frente e os índios não estavam com vocês? Havia uns dois índios conosco, o restante estava com Daniel. E o que vocês fizeram? Pergunta o Sheila. Eu corri e me escondi atrás de umas árvores que, embora sem folhas, tinham muitos gravetos. E eu consegui me esconder lá atrás. E o Marques, o que fez? Ele, coitado, já estava completamente imobilizado pelos egons, diz Soraya. E o que você fez? Eu me vesti de cigana. Plasmei um pandeiro e comecei a tocar uma música cigana. E o que aconteceu? Aconteceu que o Rodrigo ouviu e veio correndo ao nosso encontro. Nossa! Os egons, quando perceberam a presença do cigano, começaram a correr. Fugiram rapidinho, deixando o Marques e os outros índios em paz. Como assim, Rodrigo? Como assim você está com todo esse poder, meu amigo? Diz Nina brincando. Todos riram. Não se trata de poder, Nina, e sim de respeito. Egons morrem de medo de ciganos. Eu estou brincando, Rodrigo. É o que eu fico aqui imaginando a cena. Soraya tocando um pandeiro e os egons morrendo de medo, correndo. Risos. Realmente foi uma cena muito engraçada. Porque eles, quando ouviram o pandeiro e não me viram, provavelmente eles acharam que um bando de ciganos estava se aproximando e morrendo de medo, começaram a correr. Imagina a cena. Diz Felipe sorrindo. Daniel permanece calado, alegre, vendo que todos estão descontraídos e felizes. Ventania chega trazendo consigo Gilberto, Nicodemus e Maria. Nina não demonstra mais a alegria de minutos atrás. Daniel se senta na mesa principal, que fica na parte superior do lugar. Há uma pequena elevação que se parece com um palco, mas que na verdade serve para que a mesa principal fique elevada em relação às outras mesas que existem no lugar. Nina se senta ao lado de Felipe e Sheila. Rodrigo se senta ao lado de Daniel, onde Matias é convidado a sentar-se também. Emocionado com as presenças de Gilberto, o melhor Lourenço, não consegue conter as lágrimas e se lança ao abraço carinhoso de Matias. Ambos estão extremamente emocionados. Maria e Nicodemus se sentam ao lado de Ventania. Lucas fica ao lado de Alexandre e Isabel. Tenha calma, Lourenço. Nós estamos aqui reunidos para finalmente terminar uma parte de seu processo evolutivo, diz Daniel. Perdoe-me as lágrimas. É que encontrar-me com José e Nina, que mexeu muito com os meus sentimentos, diz o rapaz. Tenha calma. Nós temos uma longa conversa com todos os que estão presentes e envolvidos com você, Lourenço. Como prefere que nós os chamemos? Pode me chamar de Gil Daniel. Esse é meu último nome. Era assim que meus amigos mais íntimos me chamavam. Ok, então nós vamos esquecer o Lourenço e o Gilberto. A partir de agora, todos nós vamos lhe chamar de Gil. Obrigado, Daniel. Gil continua em choro forte. Não chore, meu rapaz, diz Daniel. Tenham paciência, por favor. Eu já vou me recompor. Nina se levanta e se dirige a Gil, que emocionadíssimo, quase não acredita que ela o perdoa naquele momento. Nina então abraça o rapaz, que se põe de pé ao perceber que sua amada está caminhando em direção a ele. Nina abraça Gil por alguns minutos. Eles permanecem calados. Nina chora. Todos se emocionam com a cena. Nina, o perdão está acima de tudo naquele momento. Daniel deixa correr uma lágrima em seu rosto. Rodrigo abaixa a cabeça emocionado. Perdoe, menina, por eu ter tirado a sua vida naquela encarnação. Eu nunca te julguei, Gil. Eu nunca quis o seu mal. Agora eu compreendo que o mal que você me fez, você o fez em um momento de desespero e fúria. Não se sinta culpado por nada. Eu não guardo nenhuma mágoa em meu coração. Gil chora compulsivamente. Felipe se levanta e abraça Nina e Gil. Todos estão emocionados. Calma, rapaz, diz Felipe. Matias se levanta e abraça seu filho da última encarnação. Gil chora nos braços de Matias, enquanto Nina é consolada por Felipe, que a leva a sentar-se na cadeira onde ela estava. Acalmem-se todos, diz Daniel. Secando as lágrimas e ainda abraçado a Matias, Gil se acalma e finalmente se senta. Podemos começar a nossa reunião? Sim, Daniel, diz Gil. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los a uma prece. Como poderíamos esquecernos de agradecer este encontro e essa oportunidade, Daniel? Pois é, Gil. Nada pode ser feito sem a concordância da superioridade e sem o agradecimento sincero pela oportunidade evolutiva. Rodrigo, por favor, faça a prece, diz Daniel. Obrigado pela oportunidade, Daniel, diz o cigano, ficando de pé e juntando as duas mãos à frente do peito. Todos ficam de pé. Oremos, meus irmãos, diz Rodrigo. Senhor Jesus, primeiramente gostaríamos de lhe agradecer por essa oportunidade e dizer-lhe de nosso comprometimento com a evolução de todos os espíritos. Neste dia, estamos reunidos em teu nome e em sua glória para revelar ao nosso querido irmão Gil as suas conquistas através das batalhas por ele travadas no campo evolutivo do seu ser. Hoje o nosso querido irmão alcançou mais um degrau. Ele se eleva acima de alguns outros que, assim como ele, recebem as suas oportunidades e as não compreenderam, desperdiçando assim a honra e glória de viver neste momento. Nós já estamos aqui reunidos porque em alguns momentos dessa longa caminhada tivemos a oportunidade de lhes auxiliar. Somos testemunhas de seus sacrifícios pela perfeição. Ainda faltam algumas etapas para que nós possamos alcançar a glória superior mas estamos a caminho e isso nos engrandece perante aos demais. Agradecemos Jesus por sermos os transmissores de suas palavras e seus ensinamentos. Foi através deles que conseguimos chegar onde estamos. Hoje entregamos a esse querido irmão a chave da vitória conquistada com muita luta, sofrimento e dor. Hoje agradecemos por ter entre nós o nosso querido irmão Gil. Graças te damos a tua glória, Jesus. Saudamos-nos em teu amor. Que assim seja. Linda prece, Rodrigo, diz Daniel. Obrigado, Daniel. Bom, meu querido amigo Gil, nós estamos aqui como o próprio Rodrigo já lhe disse para lhe agradecer por nos ter permitido participar de sua evolução pessoal. Embora você não se lembre, todos que estão aqui nesta sala em algum momento em algumas de suas encarnações participaram de momentos importantes que lhe permitiram chegar onde você está agora, diz Daniel. De alguns aqui eu lembro sim, Daniel, diz Gil. Pois bem, o meu papel aqui é mostrar-lhe os fatos e os motivos que o trouxeram até aqui. Eu vou começar pelo cigano Rodrigo, pode ser? Sim, claro. Obrigado, Rodrigo, por ter me ajudado, diz o rapaz emocionado. Você se lembra de alguma encarnação ao lado de Rodrigo? Não, não me lembro, pois vamos assistir, diz Daniel. Na parede atrás de Daniel, uma grande tela é plasmada e a sala escurece. Vamos assistir a como o Rodrigo lhe ajudou a evoluir. Diz Daniel. Campo de concentração de Walkvitz. Nós já vimos isso, Daniel, diz Gil. Calma, rapaz. Eu não vou mais lhe mostrar as atrocidades que o fizeram sofrer por anos nas encarnações, mas é importante que você veja e saiba quais foram os momentos mais importantes das suas experiências como encarnado, diz Daniel. Perdoe-me, Daniel. É que eu não queria mais ver o que eu vi lá. Você não vai ver. Fique calmo e preste atenção, diz Rodrigo. Gil e Matias, então médicos, faziam experiências com judeus, ciganos e evangélicos. Mas em uma noite especial, um fato mudou totalmente o coração e as atitudes do jovem médico de nome Klaus, que hoje conhecemos como Gil. Daniel começa a narrar os fatos. Naquela noite você, Gil, que se chamava Klaus, não estava conseguindo dormir. As imagens dos judeus e ciganos que você havia matado naquele dia não lhe saiam da cabeça. E você resolveu caminhar em direção a um prostíbulo que havia fora do campo de concentração, onde jovens desesperançadas buscavam atrair soldados alemães para livrarem-se da morte anunciada. Você caminhava lentamente fumando um cigarro. A noite era fria e chovia um pouco. Olhem a cena, meus amigos, diz Daniel, enquanto a cena aparece no telão. Daniel narrava os fatos e esses apareciam no telão como um cinema, mas sem áudio. Um barulho naquela noite lhe chamou a atenção e o fez olhar para dentro de uma pequena mata que havia na beira daquela estrada. Um rapaz chorava abraçado a uma jovem morta em seus braços. Você pegou sua arma que carregava no coldre junto à sua cintura e se aproximou para olhar melhor o que estava acontecendo. O rapaz de aproximadamente 17 anos estava joelhado na chuva e tinha em seu colo uma jovem de apenas 16 anos que você havia matado nas experiências daquele dia. O rapaz em questão é o cigano Rodrigo. Ele acabara de cavar uma cova e se preparava para enterrar sua esposa. Você se escondeu atrás dos arbustos e ficou ouvindo as lamúrias do jovem cigano. Rodrigo dizia assim, Meu amor, eu sei que você não mereceu que te fizeram homens maus, pessoas que não têm Deus em seus corações. Eu lamento não ter podido lhe proteger, mas confesso que hoje minha alma sofre e deixa para trás todas as esperanças. O amor que sinto por você é eterno e só existe uma forma de externar tudo o que sinto neste momento. Eu vou orar a Deus para que o homem que fez isso a você não faça mais ninguém, pois eu não vou suportar ver outros homens como eu perderem a esperança e sofrerem a dor que sinto agora. Eu sei que vou te encontrar em breve. Eu tenho a certeza de que há um motivo em tudo o que nos acontece. Eu vou estar ao seu lado muito em breve. Isso conforta o meu ser. Tahira, meu amor, meu amor cigano será sempre seu. Deus tem de piedade de quem me fez tanto mal. Ao ouvir essa prece, você fez uma reflexão profunda. Ajoelhou-se e chorou assistindo a dor daquele jovem rapaz. E ao voltar para os seus aposentos, você usou a mesma arma que lhe dava proteção para cometer o suicídio. Foram as palavras daquele jovem cigano que colocaram fim a uma encarnação cruel como aquela que você experimentava. Obrigado, Rodrigo, disse Gil chorando. A cena volta ao umbral. Agora olha o que lhe aconteceu quando você chegou ao umbral após tanta crueldade. Gil chega ao umbral e é atacado pelas vítimas que lhe havia feito nos campos de concentração. Muita dor e muito sofrimento esperavam pelo Dr. Claus. Vários espíritos atacavam Gil. Foi quando Nicodemus e Maria apareceram e o levaram para o Vale dos Suicidas. Daniel prossegue. Nicodemus e Maria o levaram para o Vale dos Suicidas. Lá você pode ficar por um tempo em paz. Afinal, todos os que se encontram no Vale dos Suicidas são espíritos iguais a você. Eles tiraram a própria vida e não se importam com nada. Ali você ficou até receber mais uma oportunidade. Você reencarnou na Etiópia. Lá você foi escravizado e passou muita fome. Você tinha sede de viver, mas a vida era muito difícil e você sofreu muito até o dia em que foi escravizado e levado para uma fazenda. Ali você usava de bruxarias e feitiçarias para ser liberto pelo homem branco. O que aconteceu após seu dono morrer muito doente devido às bruxarias e feitiços que você fez. Lucas era seu patrão nesta encarnação. Ele era um bom homem, mas você o envenenou para ser liberto. Lucas nunca maltratou nenhum escravo, mas ao invés de o ódio que você sentia por ele, o fez cometer o assassinato. Obrigado, Nicodemus e Maria. Daniel prossegue. Após assassinar Lucas, você fugiu e foi mordido por uma cobra venenosa quando se escondia em uma densa mata buscando sua liberdade. Obrigado, Lucas. Ali naquela época, após o desencarne, você voltou a reencontrar-se com Matias e voltaram novamente a viver num brau. Juntos, vocês sempre foram fortes. E aqui vocês se aliaram a uma falange de quiumbas e começaram a assaltar e praticar todo tipo de maldades. Aqui mesmo, nas cidades ocultas do umbral. Vocês começaram a fazer experiências com mortos-vivos, que são espíritos que se encontram com muita facilidade na região norte do umbral. Como vocês sabem, o umbral é subdividido e muito extenso. Você e Matias sempre se deram muito bem por aqui. Logo em seguida, vocês reencarnaram na África e novamente foram traficados como escravos. Agora foram levados para o Brasil, mais precisamente para o estado de Minas Gerais. As imagens continuam aparecendo no telão. Nina assiste a tudo calada e reconhece a fazenda em que ela morava com seus pais. Foi nessa fazenda que você e Matias continuaram a fazer magia. E foi com uma fórmula venenosa que você matou Nina quando soube que o pai dela havia lhe escolhido um noivo. Embora vocês nunca tivessem tido nenhum tipo de romance, você foi criado ao lado de Nina e sempre foi muito apaixonado por ela. Passaram-se os anos e após a morte de José, que foi forçada a trabalhar nas lavouras de café, os pais de Nina descobrem que você havia assassinado com a fórmula venenosa e você então é condenado a morrer chicoteado no tronco no meio da senzala. Perdoe-me mais uma vez, Nina, diz Gil visivelmente arrependido. A tela que havia aparecido atrás de Daniel desaparece. As luzes são acesas. Visivelmente abatido, Gil fica sentado de cabeça abaixada. Gil? Sim, Daniel. Levante a cabeça, rapaz. Ninguém aqui tem algum sentimento contrário a você. Eu sei, Daniel. Na verdade, eu estou envergonhado. Todos nós cometemos erros até chegar aqui, meu amigo, diz Rodrigo. Somos endividados, diz Felipe. Não fique assim. Você hoje está recebendo as graças de suas lutas, diz Lucas. Obrigado pelas palavras, amigos, diz o rapaz emocionado. E a doutora Sheila aqui presente não teve nenhuma experiência com ele e Daniel, pergunta Nina. Sheila esteve ao lado dele em algumas encarnações. Ela sempre foi a médica, amiga e conselheira. Você se lembra da doutora Sandra e Gil? Sim, eu me lembro da Sandra. Éramos muito amigos. Desde a faculdade de medicina, nós nunca nos separamos. Sheila sorri olhando para o rapaz. Eu me lembro muito bem do dia em que a Sandra morreu. Foi o dia mais triste da minha vida. O que me aconteceu, Gil? Pergunta Sheila. Nós estávamos em um plantão daqueles. Houve um acidente grave em nossa cidade. Muitas pessoas estavam feridas. O hospital estava lotado. Nós não estávamos mais dando conta do trabalho. Ficamos até tarde. Até que tudo se acalmou. Exaustos, nós resolvemos lanchar em uma lanchonete que funcionava 24 horas. Eu me lembro que após o lanche e algumas gargalhadas, Sandra me deixou em casa. Mas ela nunca chegou à casa dela. Um terrível acidente tirou sua vida. Eu dormi ao volante naquela noite, Gil. Eu pensei ser este o motivo do acidente. Nós estávamos muito cansados mesmo. Mas foram os conselhos de Sandra que me impediram de fazer muita bobagem na vida. Ela era a melhor amiga e conselheira que alguém pode ter. Neste momento, Gil se levanta e abraça carinhosamente a doutora Sheila. Obrigado por tudo, Sandra. Sandra não, Sheila, diz Rodrigo. Perdoe-me, Sheila. Ambos sorriram. Você se lembra do Joel? Joel, Joel, não me lembro de nenhum Joel. Daniel insiste. Pense bem, Gil. Joel? Ah, sim, meu amigo de infância. Sim, caramba. O Joel me livrou das drogas. Mas não foi nessa última encarnação. Eu me lembro bem. Nossa, isso faz muito tempo. Eu posso me lembrar do centro espírita em que frequentávamos. E quem você acha que é o Joel aqui nesta sala? Poxa, Daniel. Só sobrou você e o Felipe. Será que o Felipe era o Joel? Felipe se levanta e abraça o amigo. Caramba, Felipe. Você era o Joel. Sim. Eu naquela encarnação fui evangelizado por um centro espírita. Caramba. Eu me lembro. Eu achava super careta esse negócio de centro espírita. Mas seus pais o obrigavam a frequentar as aulas de evangelização. Eu me lembro bem disso, Felipe. Diz Gil emocionado e abraçado ao Felipe. É. Mas foram os ensinamentos do centro espírita que me impediram de seguir os caminhos das drogas. E foram esses ensinamentos que me deram argumentos para tirar você deste caminho. É verdade. Se não fosse você, eu acho que teria morrido muito cedo. Após eu conseguir tirar você das drogas, eu fui morar em outra cidade e nós nunca mais nos vimos. É verdade, diz Gil. Poxa, gente. Eu não sei como eu posso agradecer a todos vocês por tudo isso. Na verdade, eu nem sei os motivos que fizeram vocês me ajudarem tanto assim. Eu até gostaria de saber disso, Daniel. Por que vocês me ajudaram tanto? Espíritos só evoluem quando ajudam espíritos. Nada do universo foi criado inutilmente. Estamos ligados uns aos outros por sentimentos e desejos. Estamos ligados uns aos outros pela eternidade, meu amigo. E quais são esses sentimentos, Daniel? O amor é o único sentimento que nos une. E os desejos? Nós, espíritos, quando nos compreendemos, quando nos conhecemos intimamente, verificamos que a única coisa que nos torna melhor são os nossos desejos. E é desejando que conquistamos aquilo de melhor para nós. Mas tem uma coisa que é, sem dúvida, o mais importante para todos os espíritos. O que é, Daniel? O caráter. Enquanto os espíritos não adquirem caráter, eles ficam perdidos nas encarnações. Sua mudança de atitude de caráter eleva-nos. Nossa, como isso é verdade! Nós nos ligamos porque promovemos em nosso ser mais íntimo as mudanças necessárias à nossa evolução. Evolução é pessoal e intransferível, assegura o cigano Rodrigo. Quer dizer que na medida em que vamos nos melhorando, vamos nos aliando a espíritos da mesma vibração para evoluirmos juntos? Pergunta Gil. Sim, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu com o nosso amigo aqui presente, o Matias, que hoje trabalha como guardião. Matias se utiliza de tudo o que aprendeu como médico para ajudar a humanidade a evoluir. Nós só acederemos a planos ainda mais superiores se ajudarmos uns aos outros. Matias aprendeu como ninguém a lidar com as energias do universo. E agora? O que será de mim, Daniel? Pergunta Gil. Como assim, meu rapaz? Eu sei que eu ainda preciso aprender muitas coisas. Eu sei e reconheço minha inferioridade frente a todos vocês. O que será de mim agora, Daniel? Agora que você já compreendeu a sua real condição, eu deixo a seu critério o próximo passo evolutivo. Eu posso escolher o que fazer daqui por diante? Todos nós podemos escolher o nosso caminhar. Somos espíritos livres. Ele não criou nenhuma barreira e nenhuma regra para os seus filhos. Todos os espíritos são livres para evoluir ou ainda não evoluir. Como assim, Daniel? Gil? Todos nós temos o livre-arbítrio. E podemos evoluir agora ou depois. Uma coisa é certa. Todos vão evoluir. Isso eu sei. Desde que cheguei aqui, eu tenho trabalhado atendendo almas dilaceradas pela ganância humana. Tenho me esforçado a ajudar todos que chegam aqui como eu cheguei. Eu não estou bem certo do que eu devo fazer, Daniel. Ainda me falta te mostrar uma coisa. E ela será decisiva no seu próximo passo. Posso mostrar? Claro que sim. Eu vou pedir ao nosso querido amigo Ventania que traga o Arruda que está lá fora desmaiado. Arruda? Quem se tal de Arruda? Pergunta Gil. Quem é Arruda, Daniel? Pergunta Matias. É aquele funcionário que você mandou embora da sua empresa e que perseguiu Gilberto até o seu último dia de vida na terra. Mas por que o Arruda fez isso? Ele era um homem tão bom, diz Matias. Ele condenou você, Matias, pelo fracasso dele. Logo que você o dispensou do trabalho, ele se entregou a bebida até que desencarnou vítima da cirrose. Desde então, como ele não te achava, porque você é um guardião e ninguém acha um guardião com facilidade, ele passou a perseguir o seu filho Gilberto, até que conseguiu, através da obsessão, levá-lo para as drogas. O resto vocês já conhecem. Mas por que eu não fui avisado disso, Daniel? Pergunta Matias. Tenha calma. Os fatos serão revelados agora. Bentania volta à sala, trazendo Arruda. Aí está você, seu desgraçado, diz Arruda, acordando e olhando para Matias. Arruda, você ficou louco. Como você faz isso com um menino inocente, rapaz? Por que você fez isso com ele? Por que você maltratou tanto o meu filho? Eu matei o seu filho mesmo. Eu levei para as drogas, até que eu consegui matá-lo, seu desgraçado. Senhores, sentem-se, por favor, pede Daniel. Todos se sentam seguindo a orientação de Daniel. Faltou ser revelado o ódio de Arruda para com vocês dois. Usando de magnetismo, Daniel faz com que Arruda fique em silêncio e assista a tudo calado. Ué, nós temos alguma coisa para ser acertada com Arruda? Sim, Matias, diz Daniel. O que então, Daniel? Pergunta Gil. Vocês se lembram do noivo que vocês deixaram esperando pela Nina no altar? Não acredito. Sim, Arruda é o noivo abandonado pela morte da Nina. Ele havia pagado o dote ao pai de Nina, que não pôde devolver a ele a fortuna paga. Desde então, Arruda persegue vocês. E além disso, Arruda foi um médico que acompanha sua equipe de médicos no campo de concentração. Ele era o terceiro médico que, junto a vocês, fazia as experiências com pessoas ainda vivas. O casamento com Nina e os aproximar para o resgate necessário. Meu Deus, diz Gil. E agora? Agora Arruda vai lhes perdoar, não é, Arruda? Diz Daniel. Você é a Nina? Ah, sim, a minha noiva. Diz Arruda olhando fixamente para ela. Eu nunca fui sua noiva, senhora Arruda. O meu pai me prometeu a você, mas eu sequer o conheci naquela encarnação. Diz Nina, surpresa contudo. Isso não importa. O que importa é que eu nunca mais consegui juntar aquele dinheiro que dei pelo seu dote. Arruda, isso não tem valor aqui. É. Eu até já percebi que aqui isso não vale nada. Mas o Matias me mandou embora e eu fiquei na miséria. Você ficou na miséria porque quis. Eu nunca tive a obrigação de te sustentar, diz Matias. Senhores, senhores, diz Daniel acalmando os nervos. O silêncio toma conta do lugar. Arruda, eu estou disposto a te dar uma chance para você esquecer tudo isso e se recuperar. Você quer essa chance? Diz Daniel. Eu posso pensar? Claro que sim. Todos nós somos livres. Então eu vou lá fora pensar com licença, diz Arruda se levantando e saindo da sala. Esse cara é louco, diz Matias. Não se preocupem com ele. Ele vai ficar rodando por aí e depois vai pedir a ajuda de vocês, diz Daniel. Ainda bem, diz Gil. Bem, senhores, a nossa reunião está chegando ao fim. Eu ainda tenho alguns comunicados a fazer, diz Daniel se levantando. A nossa caravana vai partir de volta para a colônia Moricaridade. Alexandre e Isabel são meus convidados para passarem um período conosco. Eu quero pedir ao Dr. Gil que assuma este posto de socorro e seja de hoje em diante o responsável pelo funcionamento desta unidade. Quero pedir também ao Matias, meu querido amigo, que permaneça cuidando da segurança espiritual deste hospital e cuide bem de seu protegido Gilberto. Peço ainda ao Nicodemos e a Maria que levem o Arruda para a colônia do Moscoso, pois seus familiares estão a esperá-lo por lá. Acredito que com o reencontro de seus familiares, Arruda poderá ser ajudado a ascender em sua evolução pessoal e esquecerá definitivamente da vingança que correu seu coração durante todos esses anos. Quanto a Nina, Rodrigo e os demais, muito obrigado por tudo. Marques, não se esqueça de anotar minhas decisões no dia de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero lhe agradecer a confiança a mim depositada, Daniel. Eu posso lhe assegurar que eu vou dar o melhor de mim para o bom funcionamento desta unidade de atendimento aqui no umbral, diz Gilberto. Senhores, meu muito obrigado por tudo, diz Matias. Espero que você a partir de agora exerça a medicina que aprendeste com Deus em seu coração, Gilberto, diz Alexandre. Eu serei, se ele assim me permitir, o médico de Deus, diz Gilberto emocionado. Nina pede a palavra. Meus amigos, antes de voltarmos a nossas tarefas evolutivas, eu gostaria de dizer a todos que nada é por acaso. Esse encontro de hoje serve para todos nós como mais um ensinamento, nos mostra que Deus está sempre entre nós. Quero pedir a todos que orem pelo Arruda, para que ele transforme todo o ódio do seu coração em perdão e siga evoluindo como todos nós estamos fazendo aqui. Quero agradecer ao Gil pela oportunidade que tive ao seu lado. A todos, o meu muito obrigado, diz Nina emocionada. Todos voltam à colônia espiritual Amor e Caridade. Final Tchau. Tchau.